Vamos agora apresentar mais alguns elementos importantes do HTML5. Nós temos o comando main, que na verdade não gera nenhum resultado visível na página HTML, no navegador como o Chrome, etc. Mas que pode ser importante, por exemplo, para um sistema automático que esteja indexando sua página para o Google ou outro sistema de pesquisa. Basicamente, main define qual é a parte importante do seu site. Informações secundárias, um menu de navegação entre páginas, alguma referência externa, podem não fazer parte do main. Logo em seguida, nós temos HR, que se reflete no visual de uma página HTML como uma linha separando elementos. Em essência, HR define uma separação entre elementos. Um exemplo seria, num livro, onde você tem uma mudança entre a visão de um personagem e outro, em que muitas vezes algum elemento visual faz essa separação. O HR separa. Temos um conteúdo, temos um novo conteúdo. Em seguida, apresentamos as listas, que temos dois tipos, listas não ordenadas e listas ordenadas. Listas não ordenadas se utiliza a tag ul, listas ordenadas se utiliza a tag ol, e basicamente definimos as linhas dentro de cada uma dessas listas. Essa informação, tipicamente no browser, é mostrada como itens, com uma bola ou um número, indicando que são elementos de uma lista. Sempre lembrando, o CSS pode definir de diferentes formas o modo como esses elementos de lista são exibidos. Tchau.